Música Na sessão ordinária que aconteceu na Câmara Municipal de Natal nesta quarta-feira dia 26 vereadores apreciaram e votaram projetos contidos na ordem do dia Três matérias foram aprovadas em segunda discussão A deautoria da vereadora de Vaneide Basílio determina a distribuição de protetor e bloqueador solar a pessoas portadoras de lúpus As pessoas acometidas por lúpus passam por situações muito delicadas A exposição ao sol pode aumentar, intensificar os sintomas e tem um processo de saúde bastante delicado Inclusive, esse projeto é fruto de um amplo debate na Comissão de Direitos Humanos É fruto de um amplo debate também na Comissão de Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Câmara Nós tivemos a chance de ouvir as pessoas das doenças raras, tivemos a chance de ouvir Sheila, de ouvir Jaqueline, de ouvir Camila Ambrosio De dialogar sobre o dia dos raros e esse projeto vem num conjunto de ações voltadas para o cuidado das doenças raras O outro, de autoria do vereador Preto Aquino, trata sobre a elaboração do calendário anual de manutenção nas lagoas de captação de Natal Todos nós sabemos, temos conhecimento, todo ano se repete os mesmos problemas em decorrência da chuva da nossa cidade Principalmente os equipamentos das lagoas, são quadros que não funcionam, são quadros que são furtados, são bombas que são furtadas Bombas que param de funcionar, cabeamentos de energia que são furtados, que são cortados, que tem problemas, são inúmeros os problemas relatados Mas não podemos deixar jamais de ter um calendário, de ter uma elaboração por parte da Secretaria de Planejamento Tudo na vida da gente se diz planejamento, então a Secretaria tem um ano todo para poder elaborar um calendário de manutenção dos equipamentos das lagoas da nossa cidade Em regime de urgência, os parlamentares aprovaram o projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal A matéria trata sobre a gratificação ampliada para servidores de assistência social das sentas Que optem por aumentar a jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais Como se tem atividades que precisam de mais profissionais e no momento não tem como fazer concurso A ideia é pegarmos e ampliarmos a jornada de alguns servidores que optarem e dessa forma eles receberam a gratificação por esse trabalho com essa hora ampliada É bom que se diga que não está se ampliando jornada de servidor Não, apenas dando a possibilidade que aqueles que queiram ampliem a jornada e ganhem mais por isso Receba a gratificação por essa escolha A variadora Júlia Arruda apresentou uma emenda à matéria, que foi subscrita por outros parlamentares Infelizmente esse debate foi atropelado de uma forma muito abrupta, por esse projeto ter sido votado em regime de urgência Então, nessa tentativa, mesmo no regime de urgência, nós apresentamos essa emenda para tentar minimizar qualquer tipo de dano Que o projeto vinha no seu projeto original E foi aí que apresentamos a emenda para que a gratificação não estivesse atrelada e condicionada ao aumento da jornada de trabalho Que esse, inclusive, era uma reivindicação, um pleito e um ponto de discordância com os servidores do município de Natal Eu subscrevi a emenda da variadora Júlia, sendo embaixo realmente, porque foi uma saída para garantir que essa gratificação existisse E que ela tivesse o cuidado devido, que os profissionais não tivessem que optar por aumentar a sua jornada de trabalho Até porque isso é uma brecha, é inconstitucional e abre uma brecha para aumento da jornada de trabalho Após ser submetida a votação, a emenda foi rejeitada pelo plenário Eu vejo como um benefício esse projeto que foi encaminhado pelo executivo Já que oportuniza aos servidores a possibilidade de ampliar os seus ganhos Desde que adeira a essa questão da carga horária de 40 horas Então, nós sabemos que o executivo se encontra numa dificuldade financeira Encontrou essa fórmula para beneficiar os servidores, ampliar o trabalho, dando esse benefício Nós achamos o projeto de muita importância para os funcionários de assentas Principalmente nesse momento que nós enfrentamos de pandemia Onde muitas pessoas estão enfrentando dificuldade financeira O projeto deixa muito claro que ele é optativo O funcionário que optar, ele vai ter essa gratificação Passando de 30, numa jornada de 30 a 40 horas semanais Aquele que preferir ficar da forma que está, vai ter a opção de ficar sem essa gratificação Já o veto integral do executivo ao projeto do vereador Robson Carvalho Que trata sobre a inclusão de libras nas escolas municipais Foi derrubado pelos parlamentares Esse projeto é um projeto inclusivo, é um projeto educacional Para tornar o ecossistema, o ambiente das escolas mais inclusivo Onde a gente está obrigando o poder executivo a inserir a disciplina de libras Língua brasileira de sinais A segunda língua mais difundida em todo o Brasil Então foi muito importante essa derrubada desse veto E que a Câmara Municipal de Natal possa promulgar esse projeto Para que as escolas de Natal tenham um ambiente mais inclusivo Nós precisamos da inclusão Principalmente para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida Música 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 Música